Música Nós estamos na cidade de Bema nesta noite do dia 2 de fevereiro aonde o Banco Sicred realiza uma assembleia de prestação de contas nós vamos conversar com o seu Orlando Mufato que é presidente da Sicred Grandes Lagos e o senhor Orlando vai explicar pra nós da importância dessa assembleia, dessa prestação de contas também Inicialmente, agradecer pela oportunidade Iniciamos nesta semana um giro de prestação de contas que são as nossas assembleias em todas as comunidades aonde a Grandes Lagos tem agências da nossa cooperativa Iniciamos no município do Marquinho já na segunda-feira aí fizemos também no mesmo dia em Porto Barreiro já na parte da noite e assim a gente está vindo, estamos girando todos os nossos municípios esta noite aqui em Bema, com uma boa participação de público assim como foi também em todas as outras que nós já realizamos Com relação aos assuntos, é interessante que o nosso associado participe porque nesta prestação de contas a gente traz todas as informações referentes ao desempenho da cooperativa no ano de 2016 2016 que foi um ano não tão bom de uma economia no país bastante retraída mas mesmo assim nós alcançamos números interessantes e que permite visualizarmos para 2017 um ano ainda melhor É interessante essa participação do associado porque isso nos remete a perceber o interesse do associado nessas participações, onde ele acompanha o balanço os números principais e também a gente já apresenta nesta mesma prestação de conta a gente apresenta também o nosso planejamento para 2017 E é interessante a gente compartilhar com os nossos associados aquilo que nós desenhamos já para 2017 também Então entendemos que essas reuniões que são assembleias de núcleos elas realmente preparam os nossos associados para que cada vez mais eles participem da cooperativa utilizem os produtos e serviços da cooperativa e com isso contribua com o desempenho da nossa instituição Também é interessante citar nesse movimento que a gente faz é que a cada reunião que a gente faz a cada assembleia a gente obtém retornos muito positivos dos nossos associados E nós estamos também trazendo nesse giro de reuniões algumas coisas novas como o incentivo principalmente nas captações em poupança onde recursos que são captados e que inclusive no ano de 2016 a cooperativa teve um desempenho muito bom todos esses recursos, 95% deles eles são direcionados para o crédito rural A cooperativa tem na sua essência o crédito rural como uma das principais atividades e nós estamos trabalhando muito essa questão da conscientização do nosso associado entender cada vez mais que é preciso fazer suas reservas e também a gente está trazendo aí uma novidade nesse ano que é um exemplo de vida de um menino que começou a poupar desde novo também e é claro que isso também serve de inspiração para os nossos associados, para as pessoas que participam um exemplo bem legal de um menino que teve lá uma bela ideia e conseguiu o seu objetivo mesmo antes daquilo que ele tinha planejado Então entendemos que essas reuniões, essas assembleias que nós estamos fazendo elas estão sendo muito positivas e esperamos que até o final, até o dia 21 de fevereiro onde a gente vai encerrar aí as prestações de contas para depois então fazermos a assembleia final com os nossos coordenadores de núcleos continuamos nessa mesma pegada com boa participação participação muito boa mesmo dos nossos associados para que realmente a gente possa fazer um processo assemblear dentro daquilo que a cooperativa desenhou mas principalmente dentro da expectativa dos nossos associados Sr. Orlando, pode estender o convite aos associados da Cicrede de Guaraniassu a próxima semana e a vez do município de Guaraniassu, correto? Exatamente, aproveitando aí o momento e oportunidade no dia 7 nós estaremos então fazendo a assembleia em Guaraniassu a gente aproveita para estender aí o convite aos nossos associados que eu sei que a equipe de Guaraniassu coordenada pelo gerente da agência, o Jaxo mas toda a equipe está mobilizando os nossos associados para que se façam um presente na noite de terça-feira, dia 7 no pavilhão da Igreja Matriz para estarem lá e receberem a mensagem da direção do Cicrede do presidente, do vice-presidente, dos diretores onde estaremos lá também fazendo esse mesmo movimento que estamos fazendo hoje em Ibema levando as informações e é interessantíssimo que a participação dos associados de Guaraniassu seja visualizada na noite de terça-feira queremos realmente fazer um belo evento um evento de prestação de conta e também estarmos lá celebrando o ano de 2016 porque mesmo num ano difícil como eu citei mesmo assim nós conseguimos aí um desempenho que pode ser pelo menos entendido que foi um desempenho bom se analisarmos todo um cenário tão complicado que nós vivemos em 2016 a nível de país Sr. Orlando, o Banco Cicrede participará do Show Rural Copavel e tem novidades para os associados Exatamente a nossa cooperativa junto com outras cooperativas do Sistema Cicrede todos os anos participam a gente participa do Show Rural Copavel esse ano a nossa equipe de gerentes assessores estarão presentes visitando acredito que também alguns dos nossos conselheiros estarão presentes vou fazer um esforço também para estar presente na terça-feira e estaremos ali colocando recursos recursos disponíveis o Sistema Cicrede estará disponibilizando mais de 100 milhões em linhas de crédito principalmente para o setor do agronegócio para investimentos e esperamos que associados da nossa região de todos os municípios onde a Grande Lago atua e que estarão lá visitando a feira eles nos visitem visitem o stand do Cicrede e também possam lá protocolar interesses de financiamento enfim conforme eles tiverem um interesse de financiamentos a cooperativa está lá com equipe de colaboradores profissionais preparados para estar fazendo lá já protocolando seus pedidos e certamente atendendo a demanda dos nossos associados está então o Banco Cicrede da cidade de Bema fazendo essa prestação de serviço e já fica aí também o convite para os associados de Guaraniassu na próxima terça-feira dia 7 o convite para todos estarem presentes no pavilhão da Igreja Matriz de Guaraniassu como imagens de Júnior Secato reportagens de Barbosa Neto para o portal Cantu tudo o que acontece na Cantu você vê aqui e aí a próxima terça-feira Obrigado.